A terceira noite do festejo de Nossa Senhora da Piedade aconteceu nesta quinta-feira. Devido a pandemia da Covid-19, todas as missas estão sendo realizadas na Praça da Igreja. A missa desta quinta-feira foi de responsabilidade das irmãs de Sissem, Mosteiro Bom Pastor e Irmães Solano. O celebrante foi o Bispo da Nossa Diocese, Dom Sebastião Bandeira. O paroco da nossa catedral é um monge beneditino, Padre José Flávio. São os religiosos que estão aqui servindo a nossa paróquia de várias formas. Temos as irmãs e com fé em Deus, dia 24 deste mês, Teremos a profissão dos primeiros votos da irmã Catarina, da congregação das irmãs franciscanas Solano, Lá na paróquia São Raimundo. Uma grande graça de termos mais uma religiosa que se consagra a Deus. Dom Sebastião falou da importância de participar da novena da nossa padroeira e fez um convite especial para a missa de domingo pela manhã. Para mim é um grande prazer poder participar da novena de Nossa Senhora da Piedade durante o festejo, já que nem sempre foi possível estar presente, mas sempre eu vinha no final do festejo. E hoje eu quero aproveitar para convidar o povo de Coroatá para a missa domingo, às oito horas da catedral, onde nós, na nossa diocese, vamos ter a abertura do sínodo dos bispos, convocada pelo Papa Francisco, para que a igreja possa escutar o povo, para ser uma igreja participativa, missionária. Esperamos que a comunidade de Coroatá possa participar desse momento e também aproveitar do festejo, que é essa grande ocasião para o crescimento da nossa fé. Música Música Depois da celebração, aconteceu o momento cultural, que foi animado pelos membros da obra de Maria. Música Música Música